Estamos de volta com o programa Acesso, agora aquele momento que eu adoro mandar um beijo especial pro grupo do nosso WhatsApp, tá bombando! Bombando, até queria te contar uma coisa, a gente tá tendo que aumentar o número de grupos, porque não tá sendo suficiente. É verdade, a gente teve que colocar o Acesso 2, bacana, e ó, número Mariel, pra quem quer? É, é o 1574013419. Bom, agora a gente vai conferir uma opção de lazer aqui em Sorocaba, é um parque bem bacana, olha só! São mais de 24 mil metros quadrados em uma área verde repleta de vida. A vegetação original foi enriquecida com mudas de várias regiões brasileiras, atraindo e fornecendo alimentos para diversas espécies de aves, a maioria delas adaptadas a áreas urbanas. O lago principal do parque forma uma bacia hidrográfica, com nascente aqui mesmo. Mas não é só disso que os visitantes gostam. A trilha, dá pra fazer o piquenique. Os brinquedos aqui são ecológicos, feitos com madeiras e materiais reutilizados, como pneus. A trilha da Bica é de nível fácil, indicada até para grupos escolares. Aos fins de semana e feriados, o ambiente atrai famílias. Eu venho aqui porque é uma opção de lazer para as crianças e eles gostam bastante de vir aqui. Aqui é um lugar tranquilo, sossegado, né, pra família mesmo. A gente adora vir aqui sempre. A boa localização, pertinho do centro de Sorocaba, também atrai visitantes de outras cidades. Eu pesquisei na internet as opções de lazer aqui em Sorocaba e aí acabamos vindo pra conhecer o parque, na verdade, né. O que você achou? Ah, tá bonito, é um bom lazer pra todos os criançados. Bem bacana a reportagem. Olha, falando nisso, eu gostaria agora de comentar com todas as cidades de casa. Participe do nosso programa, sugerindo reportagens como essa, que foi uma sugestão, do Brigadeiro também. A semana que vem a gente vai falar aqui sobre romantismo. Foi uma sugestão dada pelo nosso grupo no WhatsApp. Então, o que você quiser ver aqui no programa Acesso, mande pra gente como sugestão. O nosso e-mail é acesso, arroba, tvsorocaba.com.br. E tem o da TV, que é tvsorocaba.com.br. É só mandar pra gente que nós vamos até lá conferir. Bom, agora a gente vai passar algumas dicas de cinema pra você aproveitar o seu fim de semana. O filme Aviões 2, Heróis do Fogo, é uma animação que traz novidade no mundo das aeronaves. Saem as equipes de corrida e as disputas velozes e entram as equipes de resgate, heróicas e prontas para salvar florestas de grandes incêndios. A classificação é livre. Fora de águia! Jogar lama nos outros deixa os turistas tristes. Uma festança no hotel deixa os turistas felizes. Para quem prefere terror, a marca do medo se passa no ano de 1974, quando um grupo de pesquisa da Universidade de Oxford tenta comprovar a tese de que a mente humana é responsável por criar seus próprios demônios. A classificação é de 14 anos. O novo filme de Clint Eastwood, Jersey Boys, Em Busca da Música, conta a história de quatro jovens que moram no subúrgo de Nova Jersey e se unem para formar um icônico grupo de rock dos anos 60, The Four Seasons. A história dos ensaios e dos triunfos é acompanhada das músicas que influenciaram uma geração. O filme não é recomendado para menores de 12 anos. Causa e efeito mostra a história de um policial que enfrenta um trauma depois de perder a esposa e o filho em um acidente de carro. Então, ele decide fazer justiça com as próprias mãos. O drama é nacional e a classificação é de 14 anos. Matar gente suja é uma coisa, mas essa moça... Chegamos ao fim de mais um programa acesso. Espero que você tenha gostado. Tenha um sábado perfeito, um excelente domingo e até o sábado que vem. Tchau e a gente vai encerrar... Com o nosso vídeo da semana. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Ela nunca sabe que ela é tão bom.